Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto que é a raiz quadrada de 49? Professor, eu não sei. Olha, é muito fácil. Basta você pensar em um número que, quando você o multiplica por ele mesmo, vai dar como resultado quanto? 49. Professor, quer dizer que eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê 49, professor? Isso é muito fácil. Eu conheço a tabuada. Eu sei que 7 vezes 7, professor, é igual a 49. Então, pronto, você já sabe que a raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Professor, é muito fácil. Para que isso serve, professor? Bom, imagine que você tem aqui um quadrado cuja área é de 49 centímetros quadrados. Se você quiser calcular a medida do lado deste quadrado, basta calcular a raiz quadrada da medida da área. Como a área aqui é de 49 centímetros quadrados, e já vimos que a raiz quadrada de 49 é 7, o lado deste quadrado mede 7 centímetros. Isso acontece porque, para calcular a área de um quadrado, você multiplica o lado pelo próprio lado, que é equivalente a multiplicar a base vezes a altura. Só que em um quadrado, a base e a altura têm o mesmo tamanho. Então, neste caso aqui, este tamanho é justamente 7 centímetros, ok? Então, se a área de um quadrado é 49 centímetros quadrados, a medida do seu lado é 7 centímetros. Basta calcular a raiz quadrada. Ótimo, professor, eu consegui entender. Então, vamos continuar. E se você quiser calcular a raiz quadrada de 121, o que você vai fazer? Ah, professor, eu tenho que encontrar um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, dá como resultado 121. Exatamente. Professor, mas eu não sei que número é esse. Olha, eu tenho certeza que você sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. É, professor, 10 vezes 10 realmente é igual a 100. Mas eu quero um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 121, professor. Esse número vai ser maior ou menor do que 10? Professor, claro que vai ser maior. 10 vezes 10 dá apenas 100. Então, vamos testar 11 vezes 11. Vamos multiplicar 11 vezes 11 e ver quanto que dá. 1 vezes 1 é 1. 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 Agora é só somar. Aqui ficamos com 1. 1 mais 1 é igual a 2. E aqui temos apenas 1. Nossa, professor, 11 vezes 11 é igual a 121. Então, nós já encontramos, professor, o número que multiplicado por ele mesmo dá 121 é o número 11. Isso significa que a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Professor, é muito fácil, né? Que bom que você está achando fácil. Mas e aí, professor, a raiz quadrada de 784? Essa vai ser difícil, professor. Por que você acha que vai ser difícil? Ah, professor, porque o número é muito grande. Olha, o raciocínio é o mesmo. A gente tem que determinar um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado, neste caso, 784, né? Qual que será esse número que multiplicado por ele mesmo vai dar como resultado 784? Professor, não sei, mas ele é maior do que 10. 10 vezes 10 dá apenas 100. E 20 vezes 20, quanto que dá? Ah, professor, 20 vezes 20 é fácil, cara. 2 vezes 2 é 4 e eu escrevo mais dois zerinhos, então dá 400. Ótimo, então o número que nós estamos procurando é maior do que 20. 30 vezes 30, quanto que dá? Professor, 30 vezes 30 também é fácil. 3 vezes 3 é igual a 9 e eu coloco esses dois zerinhos, então dá 900. Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 30? Menor do que 30, professor. 30 vezes 30 dá 900 que passa de 784, então é um número entre 20 e 30. Professor, mas eu não sei que número é esse. Vamos fazer um teste. Vamos multiplicar 25 vezes 25 para ver quanto que dá. Multiplicando 25 vezes 25, você vai observar que o resultado é 625. Isso significa, professor, que o número que estamos procurando é maior do que 25. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 784. Vamos fazer outro teste. Professor, vamos testar 28, professor. É, 28 é um número maior do que 25, é menor do que 30. Vamos fazer esse teste. Vamos começar a multiplicar. 8 vezes 8, quanto que dá? Ah, professor, 8 vezes 8 é igual a 64, professor. O 4 fica aqui e o 6 vem para cá. Ah, foi por isso que você quis testar o 28, né? Porque 8 vezes 8 dá 64 que termina em 4. E esse número aqui também termina em 4. Isso é uma coisa boa. Vamos ver se vai dar certo. 8 vezes 8 é 64. A gente deixou o 4 e colocou o 6 aqui. 8 vezes 2 é 16. 16 com mais 6, quanto que dá? Dá 22. Eu vou escrever bem aqui. Agora, 2 vezes 8 é 16. Fica 6 aqui, ó, no pé desta coluna. E o 1 do 16 vem para cá. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 com mais 1 dá 5, que eu escrevo bem aqui. Agora é só somar. 4 mais nada, 4. 6 mais 2, 8. E 5 mais 2, 7. Nossa, professor, 28 vezes 28 deu mesmo 784. Isto significa que o número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 784 é o número 28. Ou seja, a raiz quadrada de 784 é o número 28. É uma raiz quadrada exata. Professor, então se um quadrado tiver uma área de 784 centímetros quadrados, a medida do seu lado é 28 centímetros, né? Exatamente. Professor, acho que estou começando a aprender. Ah, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule aí a raiz quadrada de 36, de 144 e de 676. Deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus